Há dois meses, nós mostramos a história da mulher que obrigava a filha de 12 anos a manter relações sexuais com o jovem em troca de dinheiro. Portanto, irmã da mãe da adolescente percebeu alguma coisa ali e falou, opa, peraí, eu preciso denunciar isso. E fez a denúncia. A justiça, então, entendeu que a guarda não podia ser mais da mãe, porque ela estava fazendo isso com a filha. E a justiça disse assim, então você agora, tia, vai cuidar dessa criança de 12 anos de idade. Pois bem, a menina começou a fazer tratamento psicológico, acompanhamento, uma série de coisas. Vocês viram a reportagem que nós trouxemos aqui. Sempre prezamos, sempre prezamos por não mostrar essa adolescente, essa pré-adolescente, porque afinal de contas ela é vítima de toda uma situação. A tia, depois de um tempo, vem e faz o seguinte, eu não quero mais cuidar dessa menina. Opa, peraí, mas a justiça disse que você tinha que cuidar dela e a tia disse que não quer mais. Pois é, hoje todo mundo foi parar no conselho tutelar de novo, de novo. E o final é surpreendente, porque um novo personagem apareceu nessa história e disse o seguinte, que não tem nada a ver com vínculo de sangue, hein? Virou e falou o seguinte, vocês não vão ficar? Eu vou registrar essa menina e ela vai ser a minha filha. Põe a reportagem no ar. A menina de 12 anos parecia não entender o que estava acontecendo. A menina, na verdade, não sabia muito bem o que estava acontecendo, não. Parece que a tia tinha falado para ela que talvez ela iria ficar ou com a irmã ou com o pai, né? Mas, assim, exatamente o que está acontecendo, a menina não tem conhecimento. Durante a gravação, na sede do conselho tutelar, a garota foi avisada que a partir de agora teria um novo lar e que não ficaria mais com a tia com quem estava morando. A história começou há dois meses, quando a tia procurou a polícia para denunciar a irmã. A mulher teria colocado dentro de casa um jovem para se relacionar com a própria filha. Em troca, ele ajudava com o dinheiro. A menina tinha que fazer tudo. A tia deu entrevista à Record TV para contar o que estava acontecendo. Hoje ela não quer mais se identificar. Por isso, vamos preservar a imagem. A própria filha me falou isso ontem e falou no conselho tutelar que a mãe dela chegou a bater nela porque ela não queria transar com o rapaz. Aí a mãe falou que ela teria que fazer sim porque o rapaz ajuda e está pagando. Ajuda dentro de casa. Então não tem nexo uma coisa dessa. Está vendendo, né? A mãe que vivia com a filha e o namorado da menina num apartamento neste condomínio mudou de endereço e não foi mais vista. Nas redes sociais, ela ainda mantém as fotos da filha com o namorado. Numa comemoração de aniversário e até com troca de carícias. A mãe e o jovem de 19 anos com quem a menina se relacionava chegaram a ser ouvidos pela polícia. A tia pediu a guarda provisória da sobrinha. Você vai proteger? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Tem toda uma estrutura para isso. Tem atenção, tem amor, tem carinho. A gente fica em cima. Então todo o tempo que ela ficava comigo direto, passava férias ou passava uma semana, esses negócios de pandemia, ela sabe que eu sou rígida, que tenho horário para tudo. Então assim, ela já sabe que a minha vida é totalmente diferente da vida da mãe dela. Dois meses depois veio a surpresa. A tia não quer mais a sobrinha. A notícia surpreendeu a conselheira que acompanha o caso. Nós estamos revoltados sim porque criança não é objeto, né, Ludmila? Então as pessoas precisam se conscientizar que quando tomar essa decisão de vir até o conselho tutelar e falar que quer ter a guarda, porque o conselho tutelar não dá guarda, mas falar que quer ter a responsabilidade dessa criança, ela precisa pensar bem. Ela explica que a menina está dando muito trabalho, né, ela desconfia que a menina está indo atrás da mãe, ela desconfia que a menina está usando um celular que fica lá na casa delas para ligar para essa mãe, ela desconfia que a mãe vem atrás da menina, então assim, ela acha que não dá para ela ficar com a menina, sabe? A Marlene analisou a situação e conversou com o Ivan. Ele registrou a menina como pai há pouco tempo. É amigo da mãe dela e foi enganado pela mulher. Então, eu vou fazer um documento, faz um documento que você vai ficar responsável por ela. Se acontecer alguma coisa comigo em termos de justiça ou saúde, você fica responsável por ela e a guarda dela não vai para a Ana Paula. Aí vocês foram para o cartório? Isso, aí fui para o cartório, chegou lá, no cartório ela falou que ia vir registrar a menina, né? Quando chegamos lá, sentamos lá, ela falou assim, vai vir registrar a menina, fazer o registro no caso do meu nome, né? Só que ela falou para o rapaz assim, eu tive um caso com ele no passado, ele sumiu, agora ele apareceu e ele quer registrar a menina. Aí eu fiquei sem reação. Aí eu fiquei meio com medo também, né, de falar na hora ali que não era isso e de repente o Virtamentini está lá, né? E dá algum problema também na hora, né? Eu fiquei meio assim, com as mãos na casa, né? Aí eu falei para ela assim, não, mas não era isso que eu ia falar, eu falei, eu quero só um documento. Ela falou, não, mas assim é melhor. Mas o porteiro se comprometeu a ficar com a menina. Se for para ela ir para um abrigo, a gente cuida dela, porque a gente já conhece ela há muito tempo, ela já tem um carinho pela gente, pela minha filha. Eu também gosto muito dela, né? Então, sim, se for para um abrigo, eu prefiro a gente cuidar dela, né? A gente fica com ela assim, não tem problema. A filha do Irmã recebeu a nova irmã com um abraço e prometeu cuidar dela. Quero que ela vá para o abrigo, quero que ela vá para a gente, que eu acho que vai ser o melhor para ela. Já que é o que ela quer, pelo jeito, eu quero cuidar dela sim, ajudar meu pai a cuidar dela. Você se emocionou ali com o abraço? Sim. Estava sentindo falta dela já. Minha gente, volta naquela imagem do abraço, por favor, volta naquela imagem do abraço, produção, abraço das duas meninas. O Ivan, por incrível que pareça, eu acabei morando no local em que o Ivan trabalhava. Conheci o Ivan, pessoa boa, e conhecia essa menina. E o Ivan falou, não, eu vou cuidar dela. Ele já cuidava antes mesmo de todo esse procedimento. Só que a mãe fazer isso, colocar uma história de que ele teve um caso com ela, depois teve, e que abandonou. Mas que loucura é essa? Bom, mas mesmo assim, o que vale é a história dessa menina, que pelo menos ela vai estar com alguém que goste dela. Agora, tia, você gravou com a gente que você cuidaria, você estava ali, você é rígida, você disse uma série de coisas. Gente, nós estamos falando de uma criança de 12 anos que óbvio que tem um afeto com a mãe. Ela não tem a noção da gravidade que a mãe fazia com ela. Ela ainda sente esse afeto pela mãe. Isso tudo precisa ser trabalhado. Olha que imagem emocionante que eu trago para vocês. É isso que a menina precisa. A menina precisa de um afeto, de um carinho e de que alguém cuide dela. Ela vai sentir falta da mãe? Claro que vai. Para isso existem psicólogos, para isso existe todo um atendimento para a família. Porque essa menina de 12 anos precisa mais do que tudo de um acompanhamento para ela entender o que ia acontecer com ela, tentar superar isso para ela seguir numa vida normal. Olha, dói, gente. Como é difícil, né? A gente fica depois, sai do ar e fica pensando na situação de uma menina com ela. Ivan, parabéns pela sua atitude. Espero mesmo que você consiga trazer todo esse amparo para essa menina. E que ela, junto com os profissionais de saúde, consigam superar tudo isso. Eu sou o pessoal com a nossa menina com a nossa menina com a nossa menina com a nossa menina com a nossa menina. Obrigado.